Fala galera, Luquitas aqui, e hoje eu tô bem animado porque chegou duas placas de vídeo que eu tava bem ansioso pra testar Que é essa aqui, que é a RX 7700 XT, da Sapphire Pulse, que olha só que caixa bonita, cara Tem esse design roxo, né, um branco como se fosse um pulse mesmo aqui, né, de tipo de hospital quando a pessoa tá ressuscitando Porque a placa é braba, ela ressuscita qualquer PC, né E aqui também atrás a gente tem a braba, a lendária RX 7800 XT Só que, Turos, essa placa aqui não é só uma 7800 XT, não E esse modelo da Sapphire tem um negocinho, que ele é o Nitro Plus, que é uma versão ali melhorada da Sapphire No modo mais simples de dizer, sabe Então essa plaquinha aqui, além do desempenho normal que ela teria com uma 7800 XT É como se ela já tivesse aqui, ó, um overclock de fábrica que a Sapphire manda aí pra vocês Um overclock seguro e que você vai ter um desempenho a mais, né E o legal é que essas placas aqui já estão bem equipadas porque ela já tem Ray Tracing Já tem esse Hyper RX da AMD, que é uma tecnologia bem legal E o FidelityFX, que é também uma tecnologia bem interessante da AMD A gente vai testar tudo isso aqui também Troca, vamos abrir essa 7700 primeiro aqui? Porque assim, cara, eu acho muito massa esse estilo e esse design minimalista Que, olha só, olha só que maravilha, cara Passa esse xeretinho aqui Ah, brabíssimo, cara Que a Sapphire sempre traz aí nos seus produtos, né Então, ó, unboxingzinho, né Cara, eu adoro abrir placa de vídeo, troca Que é tipo a coisa mais da hora que você pode fazer É abrir uma placa de vídeo, cara Tem que ter cuidado, né, porque você tá carregando aqui Às vezes um caminhão, um carro, você nem sabe Se liga, hein, se liga na experiência do unboxing, cara Um isoporzinho, isso aqui é muito bom pra proteção, né Tem um manualzinho que, por padrão, geralmente quase ninguém lê Mas é muito bom, é importante, né E temos, por fim, a nossa RX 7700 XT Olha só, ah, mano Cara, tá bonito, hein Troca Olha isso aqui, cara Eu achei que essa é branca pela caixa Mas é bonita, hein O modelo pulso Olha só o estilo das fãs Como se fossem umas blades, sei lá, de espadachim, sabe Cara, parece, lembra bastante as RX 570, não lembra? Eu brinco toda hora que esse pulso aqui me lembra a Adrenalina Verdade, parece o canal da Adrenalina Verdade, né É o logo deles, né É o logo Pô, que massa, cara Não tem como não lembrar Olha só, uma placa bem parruda, né Tem dois aqui, as entradinhas de energia É, oito pínuas, né, duas conexões Exato Mas, cara, eu sempre gosto do acabamento que a Safari coloca em qualquer placa de vídeo dela Porque se você perceber, tenta ver quantos hitpipes tem aí Por dentro, né Você consegue ver mais ou menos? Cara, mais ou menos aqui por dentro Aparentemente tem uns quatro hitpipes, ó Não sei se vai dar pra ver na câmera exatamente É difícil mostrar pra galera aqui Mas tem dois desse lado e dois por esse outro lado aqui Eu imagino que sejam quatro hitpipes Mas, cara, tá E essa aqui não é uma placa tão grande não, tá Eu acho que ela deve ser concorrente ali perto da 4060, 4060 Ti, né Tem um desempenho bem interessante Mas o que eles acabam ganhando também é no preço E agora, essa RX 7800 XT aqui Bora abrir aqui bonitinho Em questão de acabamento, né Qualidade de construção Ela tem uns detalhezinhos a mais Porque é como se fosse a ROG, né Sabe aquela placa ROG Strix? Então, a gente brinca, né Fala que esse modelo Nitro Plus É como se fosse essa ROG Só que da Safari Então é um modelo mais parrudo, por assim dizer, né 16 GB de VRAM, hein Essa placa aqui Essa placa de vídeo aqui, Turó Que veio pra competir ali Com a RTX 4070 e 4070 Ti Olha só Tem aqui o manualzinho, né E esse aqui veio duas coisas a mais Que ele vem... Ah, ele vem o suportezinho, ó Um bracket pra você deixar ela alinhada, né Pra não entortar Sim, isso aqui é importante Com certeza E tem um outro manualzinho que diz sobre RGB Cara, que interessante isso aqui Ah... Será que dá pra sincronizar os outros componentes do seu PC Com a sua placa de vídeo? Porque você vai ligar lá na placa mãe Caraca, isso aqui eu quero testar depois, hein, cara Com certeza Então, ó, temos aqui Ah, que suportezinho, né Tira do plástico aqui pra gente ver melhor Cara, esse suportezinho aqui Ó, vem bonitinho, né Isso aqui é bom, cara Sempre que vem é sempre bom utilizar Ah, bonitinho, ó Escrito Safari Tem um negocinho de borracha aqui Pra não ficar batendo no ferro, né Bacana, bacana Isso é importante porque tem um cuidado nos acabamentos, né Legal E agora, né As placas de vídeo estão cada vez maiores, né Mais facilidade de entortar, né Cara, sim Se você não tomar cuidado Você vai acabar entortando sua placa de vídeo Não é legal, velho Ó, temos aqui Ah, esse aqui é o cabinho de RGB Que você vai ligar nela pra fazer o controle do RGB Um pequenininho Bacana Isso aqui eu vou ver depois como funciona exatamente Só lembrando Isso aqui, pessoal É o RGB, né De três pinos, cinco volts Isso, cinco volts Eles deixam aqui a bem claro Pra você não conectar no pino lá de quatro, 12 volts, viu Então, fica atento Se você conecta errado isso aqui, cara É Alguma Algum dos seus componentes Provavelmente vai pro breche Então, toma cuidado Procura bem aí certinho Na sua placa mãe Onde que tá Pra você não fazer coisa errada E aqui está, Turoque Aqui está a nossa queridíssima RX 5800 XT Mano, que placa pesada, velho Caraca, Turoque Vou devagar pra mostrar pra galera Mano, olha o tamanho da bicha Conta pra luz aqui Caraca, tá com os plastiquinhos aqui Ainda nem vou tirar Ó, as bladeszinhas também Parece que elas é um pouquinho mais juntas Do que as outras, ó Triple fan, né Triple fan Nossa, que pesada da quarta, velho A gente consegue ver aqui Ó o login do Nitro Plus, né Só que, Turoque O que me chamou a atenção Foram duas coisas aqui, ó Além desse RGB Que me aparenta ser muito bonito E a gente pode controlar ela também, né Que vem ali com o cabinho Só vou explicar rapidinho, pessoal Essa parte aqui Não sei se dá pra ver direito no vídeo, né Mas isso aqui É uma parte aqui de iluminação, né Pra fazer a difusão É um plástico translúcido Então, pode tirar, Luque Tem que mostrar depois, né Ó, vou tirar isso aqui, mano Ah, que delícia Caraca, moleque Olha isso Então, basicamente essa parte aqui, né Como outros modelos de placa de vídeo Você vai conseguir sincronizar todo o RGB Através da conexão RGB, né Que é o endereçável Caraca, velho Então vai ficar bem legal Tem bastante RGB, então E aqui atrás, ó Porque ela tem três slots Lembra muito as 4090, velho É bem barruda Não sei, o que vocês acham? Tem um tamanho de uma 4090? Porque, ó Ela é bem grandona A gente não tem uma 4090 pra comparar Mas, pra mim, ela é bem grandona E aqui, Turóco Eu não sei se dá pra ver pra galera Pra mostrar pra galera Mas, aparentemente Tem seis hitpipes nisso aqui Eu acho que eu tinha visto No Tech Power Up, Luquita Que era cinco Cinco? Peraí que eu... Olha aqui por dentro Parece que é cinco mesmo, Turóco Tem dois desse cantinho aqui E três pro outro lado Eu não vou conseguir, peraí Eu não consigo mostrar o episódio aí Então a gente vai colocar uma foto aí pra facilitar Porque não tem como, gente Essa parte a gente teria que, tipo, abrir a placa direito Vocês teriam coragem de abrir uma placa de vídeo dessas? Coloca nos comentários porque, velho Olha isso aqui que belezura Você perde a garantia de abrir a placa É, tá uma lá Tem que tomar cuidado Aqui, ó Onde vai o pininho de RGB, né? Pô, isso aqui é legal, ó Aqui onde vai o pininho de RGB, tá vendo? Do lado das conexões de energia Que também são oito pinos de alimentação Isso Uma fontezinha parruda pra essa placa de vídeo aqui Eu vi aqui, Turóco Eu não sei A gente pode testar depois É Tem um negócio de fan E eu imagino que seja pra conectar algum fan E ela meio que se sincronizar ali Com a rotação da fan da placa de vídeo, né? Aí tem uma conexão de ventoinha aí nesse canto, né? Pra você conectar uma fan Bom, não sei pra que serve A gente tem que testar isso aí, né? Tudo Duvido que isso aqui seja um slot pra você colocar alguma fan Alguma coisa de 80mm Eu acho que não, não parece Não parece Mas bom, quer saber? Eu achei ela bonita Mas a ligada é melhor, né? Vamos ligar aqui, Turóco Porque eu deixei o nosso PCzinho, ó Já preparado E só de comparação, ó Você liga no tamanho das duas placas de vídeo, cara Essa aqui que eu acho já é grande Olha só a diferença Uma do ladinho da outra A 7700 e a 7800 E ela de trás, ó A diferença que a placa de vídeo é, cara Uhum Muito massa, né? Bom, agora então eu vou instalar aqui no meu PC Só pra ver como que ela fica ligada E pra gente fazer alguns testezinhos rápidos Com essa placa aqui Porque, cara Olha só o tamanho dessa placa Esse gabinete que eu tô usando aqui é o Reflect E ele já é bem grandão por si só Tem bastante espaço E, cara Vamos ver se ela vai encaixar bonitinho aqui Travou aqui Tudo certinho Vamos só engatar aqui, ó Nosso cabo de energia E, caraca, velho Olha só o tamanho dessa placa de vídeo Dentro do PC Caraca Tô apanhando Deixa eu fazer uma pausa técnica aqui Até o Lukita acertar o cabo Aí, ó, ó Agora sim, moleque, ó Dá pra deixar os cabinhos por aqui Tudo bem organizadinho, certinho Eu não sei vocês Mas eu gosto de ter um PC Sempre bem organizadinho com os cabos Aí, ó O importante Você tem que prender aqui, tá vendo? Como esse daqui tem três, ó Eu vou prender nos três Ela não ficar vibrando Pra não acontecer nada de errado E agora, Turok Agora é a hora, cara Eu vou pro lugar aqui, ó Cabo de energia do PC Tem mais um cabo de vídeo Obrigado, Turok O legal é que ela tem, tipo Dois slots HDMI E dois DisplayPort Bom, galera Então a placa tá instalada E olha só como que ela ficou bonita Eu gostei bastante desse estilo dela RGB com uma faixa, né Então ela vai fazendo esse degradê Dá pra gente mudar no software depois E uma coisa que eu não tinha reparado Mas tá aqui em cima, olha só O RGB no logo da Sapphire Muito chique, né Eu acho que combinou bastante Com o nosso setup aqui Mas a questão é Agora a gente vai abrir um codezinho aqui Olha, eu deixei ele aberto E olha só as configurações Que eu deixei aqui no game Deixei em 144Hz Que é o nosso monitor Mas já setei aqui, ó Na resolução em 2K, né O Quad HD Porque essa placa Foi feita basicamente Pra rodar em Quad HD, beleza? Qualidade de FPS Eu deixei aqui já no extremo, né No caso dos gráficos Porque eu falei Cara, essa placa de vídeo Ela é forte Então ela com certeza Vai aguentar Se a gente tacar os gráficos Lá no extremo Então, tudo aí no alto No máximo Que a gente consegue ativar, né E a câmera Eu deixei também com o Favio 120 Porque assim, isso influencia Na sua gameplay, beleza? Então, bora jogar aqui Um Warzone BR Solo mesmo Enquanto isso Eu queria mostrar pra vocês, galera Um pouquinho dela No Tech Power Up Porque esse modelinho aqui Que é o Sapphire Nitro Plus Da 7800XT Além do modelo dela Ser já o 7800XT Ela tem algumas modificações Aí pela Sapphire, tá vendo? Então, o padrão aqui É 1295 MHz Mas ela tem 1624 MHz, né No clock básico Ou seja, 25% a mais aí De performance Pra essa placa aqui Junto aí com o Game Clock Boost Clock O Memory Clock também Isso aqui é mais realmente Um desempenho teórico, né Então a performance teórica Tem algumas mudanças também E se a gente olhar aqui agora A 7800XT Olha só Ela tá à frente da 3080 Da 4070 Um pouquinho atrás da 6900 E da 3080Ti E lembrando que essa aqui É a 7800XT normal Mas a gente tá usando A 7800XT Nitro Plus Que como eu falei Tem aqueles clockzinhos Um pouco mais melhorados Certo? Então, dentro do codizinho Que ainda não achou a partida Cara, o COD ultimamente Tá bem triste, hein Vamos ver se ele acha Uma partidinha aqui Pra gente fazer algumas gameplays Ó, já entramos aqui na partida Estamos no pré-lobby Aqui tem bastante gente Tem bastante coisa ao redor, né Esperando pra renderizar Cara, tá lisinho Ó o maluquinho ali, ó Já vai tomar, hein Ó, não perdi amanhã não, hein Cara, fiquei um tempinho Sem jogar COD Mas, ó Voltaré é o que me perdoe, cara Mas, ó O jogo ruim Mas essa parte aqui da cidade, galera Que tem bastante construção Bastante concreto Eu diria assim, né Bastante prédio, na verdade, né A gente consegue perceber Que estamos usando aqui Oitenta e quatro por cento, né Da nossa GPU Na casa dos oitenta por cento E cinquenta por cento Da nossa CPU E a nossa GPU Tá com quarenta e cinco graus Isso que então A gente consegue perceber Que nesse tanto de uso aí É uma placa de vídeo Bem fria, né Eu consegui Ficar bem surpreso aqui Com o resultado dela Em questão de refrigeração A gente tá usando uma Unifun Que tá jogando o ar um pouco pra cima Tirando o ar de baixo Mas no Amazon 2 A gente consegue ver aqui Quatorze gigas aí Da nossa VRAM E quatorze gigas também Da nossa memória RAM Então tá sendo utilizado Bastante dos processos Da nossa placa de vídeo E do PC num todo É normal o código puxar isso, né Só que a gente consegue ver Que ele não tá puxando Cem por cento Da nossa placa de vídeo Em todos os momentos Mesmo a gente jogando aí Ele em Quad HD E o nosso game no extremo E agora, galera Eu fiz o seguinte Coloquei aqui o nosso jogo Em 4K E entrei numa outra partida Num outro mapa Que é um pouco menor, né Então já tá em 4K Também continua no extremo Então tá tudo no máximo Tudo ativadinho, né Só que agora em 4K Pra gente ver Como que ele vai ser o desempenho Eu entrei nesse mapa aqui Porque além de ser menor Ele é mais frenético Então eu acho Que é muito mais legal jogar aqui E agora você consegue perceber Que, olha só Noventa e nove por cento Da nossa GPU Tá sendo utilizada, né Cem por cento E a nossa CPU Na casa dos trinta Quarenta por cento também E uma outra coisa Que já chama atenção É que, véi Mesmo assim A nossa placa de vídeo Mesmo sendo utilizada Em cem por cento Ela tá bem fria, cara Porque tá na casa dos cinquenta graus Olha só Geralmente uma placa de vídeo Com cem por cento de uso Assim, depois de um tempinho Jogando Ela fica ali Com média De uns sessenta Setenta Graus mais ou menos E essa aqui Tá segurando aí Bem na casa dos cinquenta graus Então eu tô gostando Vamos ver aí De acordo com o tempo Que a gente vai jogando também Se ela vai subir ou não Mas o FPS também Tá bem interessante Nesse mapinha aqui Mesmo jogando em 4K Se mantendo aí Acima dos oitenta Noventa FPS Na maioria das vezes, né É, galera Estúdio novo Tem uma barulheirinha aqui do lado Mas logo, 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 logo acaba Tô falando Vai ser o McDonald's aí do lado Quero ver, cara Quero ver Vou morar lá E só lembrando mais uma vez Que a gente não tá usando Air-condicionado, né Como vocês viram ali O nosso ventiladorzinho ali Que nem tá ligado E tá desligado agora Mas a questão é A gente literalmente Pegou esse nosso PC Que também é um PCzinho Bem interessante, né Bem bacana Que a gente usa aqui Pra fazer os takes Pra usar de setup mesmo De cenário Mas em breve A gente vai trazer um videozinho Mais completo Com vários benchmarks De vários jogos aí Em comparação com outras Placas de vídeo Dessa 7800XT aqui Mas por enquanto, cara A gente chegou Tava bem ansioso pra testar Pra ver como que é seu desempenho Se ela ia rodar ou não Porque geralmente Quando chega uma placa de vídeo nova É isso que a gente quer ver, né Botar a placa de vídeo Pra ver se ela vai rodar Ó, tem um cara aqui Tem um Neymar, hein Calma lá, Neymar Calma lá, cara Quer ver, ó É gol Ih, morreu Agora ele ganhou a Copa Do mundo do COD Tô triste Faz tempo que eu me jogo Tô ruim, cara Bom, galera Então é isso Essas foram as nossas primeiras impressões Dessas duas plaquinhas aqui A 7700XT Que é muito bonita E também a 7800XT Nitro Plus Que é essa placa maravilhosa aqui Eu achei Ficou muito legal Dá pra sincronizar com a placa-mã A gente colocou as Unifans aqui também Pra dar uma combinada com o setup Tem um logo acendendo ali É uma placa bem parruda mesmo Usa 3 slots do nosso gabinete 8 pinos de conexão de energia Mas O próximo videozinho A gente vai trazer pra vocês ali Alguns benchmarks Testes mais concisos ali Porque, como eu falei Essa aqui foi a primeira impressão A gente Tava ansioso Queria testar a placa E mostrar pra vocês Então É isso Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E falo Tchau 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 Tchau